Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o rendimento da Nuconta. Quanto equivale ao valor de 100% do CDI, como o Nubank fala no seu site? O que é esse tal de CDI? E qual valor real isso representa? Então, nesse vídeo, vamos ver o que realmente é esta sigla e o que ela representa no rendimento da Nuconta. Ok, mas antes de entrarmos no assunto rendimento da Nubank, vamos relembrar o que significa esta sigla CDI e como ela funciona nos seus investimentos. O CDI é o nome que damos aos títulos emitidos pelas instituições financeiras e que são usados nas transações interbancárias. Eles foram estabelecidos por volta dos anos de 1980 e a sigla significa Certificado de Depósito Interbancário. Seu principal papel é transportar os recursos de uma instituição bancária para outra. Como forma de equilibrar as contas diariamente, as instituições financeiras costumam comprar e vender títulos umas das outras, usando o mercado interbancário para realizar essas transações. Como os bancos precisam zerar o saldo de suas operações com o Banco Central, todos os dias, as instituições financeiras com saldo em excesso emprestam para as outras com saldo devedor usando CDI. Então, tirando a média ponderada de todas as transações, obtém-se a taxa DI Over, que é uma derivada da Selic Over, aplicada ao mercado. Lembrando que a Selic é a taxa básica de juros da economia, é o que importa aqui nesse CDB do Inter, do Nubank, que nós vamos falar logo em seguida sobre isso aí. Essa taxa de juros da economia é determinada pelo Banco Central. A palavra Over representa Overnight, justamente porque esse processo todo ocorre em apenas um dia. Então, mas qual a diferença entre a taxa CDI e a taxa DI? Antes de continuarmos, precisamos esclarecer um pequeno equívoco em relação à nomenclatura CDI. O CDI é o nome do título, não o nome da taxa. A taxa de juros média usada para rendimentos é a DI, porém é bastante comum que essa taxa seja conhecida como a taxa CDI. Como fala lá também no Nubank, paga-se 100% do CDI. Na realidade, é CDI, 100% do DI. Seu cálculo é realizado pela CETIP, Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados. É um sistema que opera apenas com títulos privados. Esse sistema analisa o índice e o divulga em seu site. Essa informação é aberta e, inclusive, é possível saber o valor atualizado da DI e também fazer o cálculo do seu acúmulo. Então, mas como é calculada a taxa, né? As instituições financeiras costumam usar uma outra taxa de referência para obter determinados valores da taxa DI. Assim, é possível para as instituições manterem seus negócios organizados. A taxa usada como referência é a taxa básica de juros do país, a famosa taxa Selic. Então, se a Selic estiver baixa, provavelmente, a DI também estará. É bem provável que você leia em alguns lugares que tal investimento rendeu 100% do CDI. Como eu falei lá atrás, a Nubank mostra isso lá, né? O rendimento da Nuconta rende 100% do CDI, né? Isso quer dizer que o investimento em questão tem o mesmo rendimento que a taxa DI estipulada naquele período. Ou seja, a Selic, que é anual, está atualmente em 6,5% ao ano, 6,5% ao ano, né? É transformada em uma taxa diária que é aplicada ao montante investido. Isso é a taxa DI. Por exemplo, quando o Nubank fala que paga 100% do CDI, ele quer dizer que ele paga 6,5% ao ano. Ele paga 100% da taxa DI, que é a taxa Selic, entendeu? Ela paga 100%. Alguns bancos pagam 110%, outros pagam até, já viram, até 112%, aí, né? Mas a maioria deles paga nessa faixa de 100% do CDI, né? Mas tem alguns bancos raros que pagam bem mais que esse. Então, acontece. Quando o banco fala que paga 98% do CDI ou 90% do CDI, você some de perteira, porque ele está pagando menos do que a Selic anual. O banco fala que paga menos de 100% do CDI. Então, 100% do CDI é 6,5% ao ano, que vai dar um pouco mais de 0,5% ao mês, tá? É bem pouquinho, gente. Pouco dinheiro não dá nem para perceber, né? Mas quais são os investimentos que usam o CDI? Bom, assim como a taxa Selic, o CDI é referência para muitas aplicações. O CDB é uma delas, né? O Certificado de Depósito Bancário, CDB, é um dos principais títulos de renda fixa. É emitido por instituições financeiras que captam recursos para financiar suas atividades de crédito. Em troca, oferecem uma remuneração ao investidor. Os títulos CDBs podem ser prefixados, pós-fixados ou atrelados à inflação. Quando são prefixados, os clientes sabem, na hora da contratação, qual será a sua remuneração. Já no pós-fixado, a rentabilidade está atrelada na transformação da Selic, que é anual, em uma taxa diária que é aplicada todos os dias ao montante investido. Então, galera, agora voltando a falar aqui do investimento na Nuconta, né? O Nubank enche o peito para dizer lá no seu site, né? Nós pagamos 100% do CDI. E muitas das vezes as pessoas que não têm muita informação, né? Acham que 100% do CDI é um baita investimento, que vai ter uma lucratividade muito alta ali, né? No dinheiro que deixa depositado na Nuconta. Mas as coisas não são bem assim não, tá gente? Esse 100% do CDI equivale, como informei anteriormente, né? Aí é menos de 0,5% ao mês de juros, né? Daí cerca de 6,5% ao ano de juros você vai receber deixando dinheiro na Nuconta, tá? Então, não é nenhum investimento exorbitante, não. Vou mostrar para vocês a seguir, né? Que tem alguns bancos pagando até mais, né? Que esse 100% do CDI aí, tá bom? Então, gente, não que 100% do CDI seja tão ruim assim, né? Até porque tem coisa pior que isso. A poupança, né? É uma delas, né? Mas o que eu digo é o seguinte, que tem... Como o Nubank preza uma transparência enorme com seus clientes, né? Eu acredito que ele deveria ser mais claro na comunicação, de forma assim, quanto que realmente é essa taxa mensal para as pessoas terem noção correta de qual seria o investimento deixado por um ano, né? Até porque quando se fala 100% do CDI, muita gente não sabe distinguir o que significa isso, não, né? Então, acredito que o Nubank deveria ser mais claro, mais objetivo nessa informação para os seus clientes. Até se a gente for comparar aí, né? Alguns CDBs, alguns DIs de outros bancos, são baixos, né? Por exemplo, o Inter, por exemplo, é 98% do CDI, tá? Tem vários outros bancos também que oferecem aí investimentos menores, né? Que oferecem um DI menor. Por exemplo, o Banco PAN, 99% do CDI, né? 97, 98% do CDI, é baixo, né? Tem alguns que apresentam uma remuneração melhor, né? Dependendo da quantidade de tempo que seu dinheiro vai ficar investido, né? Conforme mais tempo seu dinheiro fica investido, mais será aí o valor que o banco paga aí, no caso, no DI, né? O BMG, por exemplo, paga 98% só, 2% a menos que o Inter, no caso. E tem aqui um banco pagando aqui o modal mais, por exemplo, 85% do CDI. Esse aqui é muito baixo, realmente, é um dos mais baixos que eu já vi, né? Então, se for comparar entre esses bancos aí, o Nubank acaba ainda sendo na frente, né? Então, gente, a questão que eu quero dizer é o seguinte, não é que o Nubank seja ruim, né? Que seja um investimento tão ruim assim, 100% do CDI, não é isso. A única coisa que eu digo é o seguinte, é sobre só a clareza, né? Coloca lá no site 100% do CDI. Até que você vim aqui no site do Nubank, dá para você fazer uma comparação aqui, por exemplo, né? Se você coloca aqui, para você simular aqui, o valor de R$1.000, né? Em um ano, por exemplo, vai render R$52,80. Aí dá para você ver o quanto que esse rendimento é baixo, se deixar R$1.000 investido por um ano para poder receber aí R$52,80. Não é, então, um investimento muito alto, não. Então, mas o que eu queria, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, não é que eu estou criticando, dizendo que o Nubank é ruim ou não. Ou se eu estou dizendo a respeito da clareza nas informações, né? Como ele é uma empresa que quer demonstrar clareza com seus clientes, então deveria ali colocar o valor real dessa porcentagem aí, né? Do DI. Então, galera, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.